O canarinho tá pistola, hein? Fazendo pose de quebrada! Estamos aqui pra um dia especial e essa música já sugere o jogo que iremos jogar na nossa gameplay de hoje. Sobe som! É FIFA 18! Galera, olha só. A gente tem que aproveitar os últimos momentos de FIFA 18. Em setembro o pessoal vai lançar o FIFA 19. Então, hoje, vamos jogar FIFA 18. Vou jogar aqui no modo online. Se piscar lá a tela da gameplay, o pessoal vai ver que eu tô aqui, ó, precisando de uma vitória pra subir da sétima divisão no online. Eu quase não joguei o online, eu joguei muito mais o ProClube. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês como é que tá. Mas olha só, eu quero avisar que no programa de hoje, além da gameplay de FIFA, você vai participar com a gente, tá? Hashtag FIFA 18 no AI Games. Hashtag FIFA 18 no AI Games. Mande aí a sua mensagem. Já temos possibilidade de dar dica do Password? Ainda não? Ainda não. Então, vamos bombar aí. Vamos bombar. Porque senão vocês não vão ter dica pra Password. Eles querem perder do Zordon justo hoje, no sábado? Querem começar mal o teu sábado? Não querem, né? Então, olha só. O... Ah, aliás, né? Hoje é o último... Vão fechar o mês hoje, é isso? Não, 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 senhor. Zordon, segunda e terça ainda temos aqui o fechamento do mês. Então, vamos espancar o Zordon. Olha lá, o contador já tá na tela. 2, 8, 4. Quando chegar a mil, eu vou liberar a primeira dica do Password. Então, eu quero dizer a vocês. Temos lançamentos no programa de hoje. E olha, um jogo aclamadíssimo, aguardadíssimo do Homem-Aranha. Vou falar disso daqui a pouquinho. Franquia de jogo de basquete prometendo uma novidade, assim, espetacular. Diria até histórica, tá? Vale a pena você ficar ligado. Hoje também tem caixa de entrada. Então, vem com a gente. Hashtag FIFA 18 no iGames, porque tá no ar. Eu não vou ter dica do Password, já posso chamar a gameplay, né? Ah, então vamos jogar. Vamos pra gameplay. Rapaz, eu acabei de dar uma pancada na nossa câmera aqui, porque eu fui abaixar a tela. Então, é o seguinte. Olha só, como eu falei pra vocês, eu tô aqui em sétima divisão. Venho de três derrotas seguidas e preciso de uma vitória pra subir. Então, nós vamos jogar essa bagaça aqui agora. Jogo online. Não quer nem saber. Comigo tem essa parada não, hein, mano? Eu me exponho mesmo. Eu me exponho mesmo. Eu me exponho mesmo. Vamos lá. Ah, não. Barcelona não, né? Barcelona é time feio pra caramba. O que vocês querem que eu jogue aí? Dá um time aí, Zordon. Liverpool, boa, boa, boa. É aqui mesmo. Deixa eu ver lá em cima. Inglaterra. Inglaterra. Liverpool. Baita camiseta, time maravilhoso. Firmino Salah, Wijnaldum, Henderson, Von Dijk, Robertson, Alexander Arnard. Não precisa mexer nada, né? Deixa eu ver. Só quem tá no banco ali, rapidinho, meu povo. Ah, Henrique Can, gosto muito. Tá na Juventus agora, né? Então, eu não vou botar, não. Ox Chamberlain. Deixa eu botar uma tipe aqui no banco. Pera aí. Segura aí, gente. Sem estresse, hein? Sem estresse. Deixa eu ver se vai... Essa é a parada mesmo. Vou mexer mais nada, não. Bora. Vamos lá, hein? Galera, pode mandar aí. Bomba aí de participação, vai. Porque esse aqui é o jogo mais consagrado, maior jogo do mundo, da história do universo. FIFA, maravilhoso. Fantástico. Ah, eu poderia ter colocado uma tipe no lugar do Lovren, né? Ele tem mais força, mais overall. Ó, galera, a taxa do YouTube tá aqui na tela. Tá? Gaming.youtube.com.br E aí, você já sabe, curta lá o nosso canal, fique ligado. A gente sempre faz as lives no programa. Tem novidade do FIFA 19 lá. Ah, o Casimiro foi um dos privilegiados a ter acesso ao FIFA 19 de maneira exclusiva. Jogou o game durante mais de 10 horas. Então, o cara contou uma série de novidades do jogo. Tem vídeo no canal. Aliás, são mais de 200 mil likes já lá no... É, 200 mil visualizações, hein? Já estão com quase 600 mil inscritos no canal. Então, vai lá. Vale a pena. Você que é fã de FIFA, vai lá ver o vídeo do Casimiro. Também entrevista com os desenvolvedores do jogo. Tá muito legal todo o conteúdo que o Cazé preparou lá na sede da EA, na Califórnia. Olha, faltam 2 mil pessoas pra conseguirmos 600 mil inscritos no nosso canal. Então, a obrigação de quem tá assistindo agora o programa é mandar um... Disparar aí um... Um mail. Manda aí no WhatsApp pra todo mundo. Vai lá curtir. Manda... Pega o grupo todo. Manda pra todo mundo logo. Seja esse cara chato que manda bom dia em grupo. Mas agora, ao invés de mandar bom dia, fala assim... Gente, vai lá e se inscreva no canal do iGames no YouTube. Será que eu vou machar adversários, Ordon? Tô preocupado, hein? Estou oficialmente preocupado. Porque é aquela coisa, né? TV ao vivo é a casa do capeta. Pra não entrar um jogo, é um palito. Pô, parceiro. E aí? Lembrando sempre, né? Conexão aqui é de... É... É... Opa! Manda aí pra gente, que eu achar um bloco. Vai. Manda aí. Qual a novidade do FIFA 19 que te deixou mais animado? E aí, gente? O novo sistema de domínio de bola? Os novos modos de jogo? Mas responde pra mim. O negócio é o seguinte. Pelo que o Cazé... É, tem o Cristiano Ronaldo na capa. Tem a Liga dos... Ah, a Liga dos Campeões no FIFA. O que que te deixou mais animado, hein? Responde pra gente na hashtag FIFA18 no iGames. O que que te deixou mais animado para o FIFA 19? Não é possível. Deixa eu ver o negócio aqui. Pô, tá no... Tá no negócio certinho. Vou procurar mais uma vez aqui, hein? Tô achando muito estranho esse negócio de não achar adversário. Se não, vou... Já vou apelar pra outra coisa. Copa do Mundo, online, qualquer coisa aqui, eu vou tentar. Hoje aqui é... A vergonha não ter adversário. É, o pessoal na hashtag FIFA18 no iGames está fazendo a leitura correta dos fatos. Há um medo globalizado de um enfrentamento com Luiz Felipe Freitas. É isso que tá acontecendo. É isso que está acontecendo nesse momento. Começar a perder a cabeça aqui, hein? Começar a perder a cabeça aqui se eu não achar adversário. Será que se eu trocar por um time melhor, vai achar? Um time cinco estrelas? Porque o Liverpool é quatro estrelas e meia. Deveria achar qualquer adversário, né? Não sei se tem alguma coisa a ver com isso. Bota aí, ó. Enquanto isso, eu vou lendo participações. Vamos que hoje tem Fifinha no iGames. Vai botando aí. Essa é do Lucas OPS1. Hoje tem Fifinha, Alan Henrique. Sábado sem iGames não é sábado. Alan, obrigado pela moral. Não é mesmo. Opa! Achou, hein? Acabei de acordar e me deparo com iGames e com FIFA, moleque. KKK. Bora, Felipão. Valeu, Railan. Pode me chamar de Luiz, hein? Ninguém me chama de Felipe. Gil Lopes. Ligado. Valeu, Gil. Aqui, agora. Lembra? Do Gil? Cara, se eu não fizer um gol com o Moça lá... Nem no treino? Que vergonha. Aqui a gente é leão, né? Olha lá. Uma no travessão. É, vou ter que dar uma olhadinha aqui se o controle está configurado, hein? Vou dar um pause rapidinho, maluco. Já vai ficar brabo. É um segundo. Se o cara sair, eu vou ficar tão... P da vida. Vai não, né? O cara não vai ter essa... Essa pachorra. Ela já está no clássico aqui. O manual... Essa é parada aí mesmo. Vamos embora. Está tudo direitinho já. Vamos nessa. Vamos embora, hein? E é a narração do bom... Do bom Thiago Leifert. É, tira aí pra gente. Erramos, né? É, botar em... Hello, I, Martin Tyler. Apesar do Thiago Leifert dar um show, né? Tanto ele quanto o Caio. Gosto muito da narração, mas... O inglês é o clássico, né? É ganhar ou ganhar. Aí, agora que eu lembrei, preciso ganhar ou ganhar pra subir. Obrigado, Thiago. Hum, que complicado. Que beleza, hein? Cara, tem um tempo que eu não jogo, hein? Vamos embora, Salah! Moça, Salah! Ah, desmandei muito mal. Eu achei que ele ia vir vendido pra lá. Boa fera, aí que complica a minha vida. Já era. Cara sacaneou, né? Que ele ia fazer gol de bicicleta assim. Salah! É o gol contra! Bota a música! Vai! Cadê a trilha de gol? Show! Show! Cada ataque, um gol! Valeu, Tottenham! 1x0 pra nós! Obrigado! E o gol! Muchas gracias, señoras y señores! Ahí está el gol! Delivered por... Danny Rose! Auto-gol! Não sei por que eu estou narrando espanhol, só estou jogando com o time inglês. Olha só! Que time veloz do contra-ataque! Mané! 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 Epa! Profe! Era calo, hein? Aí o som. Não, está com muito lag, não. Olha aí. Ih, complicado! Volta o goleiro. Para fora aqui, ó. Mexe com a cabeça do adversário. Estou aqui no triângulo. Dois, três passos. O cara acha que vai, mas não vai. Otário! Desculpa, estou acostumado a jogar na madrugada, né? Então o linguajar vai ser diferente agora. A partir de agora, eu sou um lorde. Estamos aqui no sábado. Meio-dia e uns quebrados. E de dez. Ah! Desgraça! Se ele der nas costas, já era. Lovren. Van Dijk aqui não pode perder nenhuma bola. Perdeu. Um goleiro. Isso! Ih, agora que eu vi que é o Caris. Deveria ter trocado, né? Depois daqueles frangos que o Caris tomou na final da Champions. Era melhor ter trocado, né? Mas... Mané! Você, Mané! Ah! Cruzamento horrível. Ganha o Wijnaldum. Agora que complica, ó. Van Dijk. Segura que eu quero ver! Moçala! Ih, papai! Epa! A detragem não dá uma falta para o Liverpool, hein? Beleza! Ó, a peitada! Gostou dessa ou não? Essa foi proposital, a peitadinha. Moçala! Moçala! Segura o gole! Chega a ganha, Van Dijk. O que é isso, cara? O que é isso, cara? Como é que... Impedimento. Vou ficar aqui dentro da câmera. Impedimento. Cara, o time do... Você vê, né? É o futebol moderno. É pressão no campo de ataque. Hum, que besteira. Ah, esse cara tá de brincadeira. Mais participações, hein? Uh, Luiz vai gole! Obrigado, Matheus! Que finta chegou! GOOOOOOOL! É o tom, Maruco! Alô, Lela! E olha, vou ser sincero. Quis dar uma cavadinha de cobertura. Não sei por que ele chutou forte. Três dedos no canto. Não sei por quê. Mas eu sei que tá lá na rede. Tá no gol. Olha lá, vamos ver. Golaço. Tirado. Posso passar. Ninguém quer ver replay, não, né? Posso passar? Posso. Obrigado. 2x0 nós, hein? Lembrando que eu preciso ganhar esse jogo pra passar de... Subir de divisão. Coisa linda de desarme. Vamos, Firmino. Tá faltando o seu, hein, Firmino? Tá faltando... Quem fez o... Ah, não. Primeiro foi contra. Tá faltando do Salah e do Firmino, então. Bandai. Tá bonito! Aí não ficou mais bonito. Nasci ontem, então. Chegou, não é possível. Que isso. Que coisa maravilhosa de bote do Van Dijk. Robertson. Milner. Matou mal, matou mal. Levanta! Não levantou? Claro que levantou. Enfim, pra começar o sábado, né, Guilherme? Aquela soltada, né? Chama aqui o fera e toca. Isso. Essa parada aqui, não. Isso, maluco é... Aparentemente, ele é bem fraquinho, hein? Ah, goleiro chegou. Que isso? Dominou muito mal. A gente reconstrói o ataque, ó. Chega de pé em pé. Ah, não! Quero nem saber. Bate pro gol. É, eu queria deixar o ralado de bater de... Ih, vamos ganhar. Ih, meu pai! O Gino dá uma falta. Puxa a camisa dele também. Isso. Levanta o Lucas. Nossa Senhora. Por que ele botou o Danny Rose na lateral direita? Eu não tô entendendo. Parece que ele fez um golaço, né? Não, era o Danny Rose. O Lucas já tocou pro Danny Rose. Ih, olha aí. Complicação, ó. Nossa Senhora. Ó, o contador tá na tela. Vamos bater mil participações agora no intervalo. Se bobear, já vai ter, então, no nosso intervalo, a primeira dica do Password. Ah, desgraça! Mas não precisa pausar o jogo no segundo tempo. Vamos fazer no intervalo. Final de primeiro tempo. Vamos bater aqui agora no nosso contador, então, mil participações. Então, é o seguinte... Ah, deixa eu dar uma ajeitadinha aqui, assim, ó. Botar pra cá. Isso, aí fica, assim, mais bonito. Vocês verem lá aquela parte do cenário. Ao vivo é isso aí mesmo. Já falei pra vocês que eu dei uma pancada na câmera. Olha só, gente. Vamos botar a primeira dica na tela do Password de hoje. Eu não faço a mínima ideia do que seja. Quantas letras são. Mil participações agora. Já estamos dentro da justificativa oficial para a primeira dica do Password, que tá na tela agora. Muito bem. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete letras na primeira palavra. Três letras na segunda palavra. É de 86. Sete, três, é isso? Uma, duas... Sete letras e três letras. De 86. Tá dada a primeira dica. Duvido alguém matar hoje. Assim não vai dar. Assim não vai dar. Dada a primeira dica do Password. E nós vamos voltar para o segundo tempo. Vamos lá. Dois Liverpool. Zero Tottenham. Jogo que, para mim, está valendo o acesso. Olha o Moçalar. Ele quer fazer um golaço. Comigo é assim, é busca de golaço. O cara tirou o replay, que maldito. Ah, Van Dijk, pesado. Tô correndo, pesado. 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 Hum, vai bola no volante ali, no Henderson, hein. Hum, firma. Galera, tá respondendo aí o question block? Já, já eu leio algumas aqui, ó. Estou animado com a Champions League, vai ter também. Estou muito animado com a Champions no FIFA. Merecia, né? Maior competição de futebol do planeta. Na melhor franquia de jogo. De futebol do planeta. Ah, Bumar. Gabriel Souza falou que está tudo. Tudo está animando. Mas acho que competições europeias dão um charme extra, né? Valeu o gol ou está impedido? Está impedido, eu acho, né? O cara deu pausa. Acho que está impedido. Não, é rei de kit já? Não é possível. Não, mas não vai quitar, não. Não, não vai quitar, não, Zordão. Vou sair do pausa. Porque ele achou que tinha sido o gol, mas estava em posição de impedimento. Mais um gol, ele quita. É isso? Adoro esses fraquinhos assim. Mas primeiro tem que matar o jogo, né? Que seria o 3x0. Será que o Juninho... É porque o Juninho não deve estar jogando e vendo televisão ao mesmo tempo, né? Hum, complicação. Olha só. Ah, o Van Dijk é a partida monumental, hein? Ai, putz, grila não vacila. Vamos, aperta. Não, e assim, pelo que a gente percebe aqui na hashtag, hum, falta, né? FIFA 18 no E-Games, a maioria esmagadora, animadíssima com a Champions League, né? No FIFA 19. De fato, acho que veio para mudar... Não sei se mudar de patamar, porque o jogo já era muito bom, né? Mas assim, pô, é uma novidade fantástica. Hum, hum. Que isso? Vou apertar aí, meu povo. Nossa, Carilhos. Que isso, cara? Ah, esse é pau. Pô, achei que ia passar o jogo inteiro sem a falta. Maldito. Valorizar essa aposta também, né? Que beleza! Pô, porque aí o Guainalda tá muito mal em campo. Hum, tem que ter antecipado. Dei bobeira! Agora já era. Ainda bem que é o Daya. A bola não chega no Carilhos também, né? E tentando evitar a fadiga. Não vi quem ele botou lá. Complicado? Carilhos, muito bem. Jamais critiquei. Ah, firma! Nossa Senhora! O cara ia ser uma caga. Desculpa, mas sem a sorte mundial esse gol. O cara apertando o X sem parar igual um louco. Nossa, porque eu tô marcando aqui uma barbaridade. Que isso? Sem bola! Meu Deus, o Mané tá fazendo um jogo soberbo hoje. Vambora, Firmino! 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 Maldito! Maldição! Nossa, que drible que eu tomei agora, hein? Machuquei o cara, será? Bate-papo, profe. Acho que eu tirei o cara de campo. Ou não, né? Não me deixaram pegar o Reinaldo de jeito maneiro, então... Agora sim. É o Moçalar! Aonde, querido? Aí também exagerei, né? Quis humilhar o cara. Não tem porquê. Hum, apertei bolinha pra roubar. Tentar fazer mais umzinho pra dar uma graça aqui nesse finalzinho de segundo. Deixa eu ver quem eu quero. Eu quero botar o Ox Chamberlain. Como é que faz pra... Ah, não vou pausar, não. Tem que mexer lá no pré-jogo, nessa substituição rápida. Firmino! Meu cartão aqui? Pegou agora, hein? Pegou! Ai, meu Deus do céu! Pegou a laça, esqueceram. Bom... Ai, o cara sacaneou. Fazer esse gol, não. O que que é isso? O que que é isso, Brasil? Até bater pro gol agora. Firmino! Porra, não é possível a quantidade de gol que eu perdi aqui. Salazinho! Meu Deus do céu! Massacre! Massacre da Serra Elétrica, povo! Se ele botar nas costas, isso é perigo, hein? Carius! Três minutinhos. Show de bola. Vamos lá. E o Neveu Alcalone! Que espetáculo! Essa é a tor... Sobe o som da torcida do Liverpool! É de arrepiar o show! E tá recompensado a torcida com gol! No Liverpool! Obrigado, Vitor. É uma aula de futebol. Ah, agora ele vai dar a rede kit. Ah, mas que carinho, meu papai! Ele foi embora! Que tristeza! Não seja... Não seja esse elemento sem caráter que dá um rede kit no finalzinho do jogo. Isso é feio, gente. Isso não é legal. Bom, posso botar pro próximo jogo, não posso, Zordão? Vambora! Vamos pra próximo jogo, então. Leandro, daqui algumas... O melhor programa de todos os tempos já está no ar. Vitor Diniz, Rodrigues. Ô, Rodrigue. Eu falei tanto que fiquei com sede. Ih, já tô procurando o próximo jogo. Vamos lá. Bota mais uma participação na tela aí, vai. Vamos acelerar isso aí. Vai ter que ser dedo nervoso. Um sábado desses com um programa desses, bicho! Coraçãozinho pra você também. Predo. Predo mais Pedro 7. Zordon apelando no passo ordem. Hoje ele... Eu achei que... Não, Zordon se apelou hoje, Zordon. Na boa. Primeira dica, qual é? É de 86. Sete letras na primeira palavra e três letras na segunda. Brincadeira. Segue o líder. Ariel Freitas. Está feliz da vida. Que emoção ver o jogo que eu mais gosto passando. Será que o Real Madrid vai dominar a Champions até no FIFA 19? Alamadri. Acho que não, né? Sem CR7, a coisa tende a ficar equilibrada. Tanto na vida real, quanto na vida virtual também. Eu tava lendo esses dias, acho que desde 2000, desde 1999, 2000, que o Real Madrid não tem um jogador melhor do mundo no seu elenco, né? Vamos ver. Então, pode fazer falta. Henrico César. Que emoção. Foi ali. Vai lá. Ficacana. Manda mais, manda mais. Hashtag FIFA 18 no iGames. Pode mandar. Quantas pessoas vão ver com a gente no YouTube? Mil. Um K. Um K. Quero dois K. Chama a galera aí. Epa, achei, hein? Turbina 3-2-4 é o nome do cidadão. Turbina. Fênalti. Juiz deu. Juiz deu. Juiz deu. Toma. Meu Nezinha é outro, muito fraquinho também, né? Vamos lá pro jogo. Juventus, hein? Agora, o que que acontece? Esse fera começa a pegar Juventus agora, pra depois, quando entrar o 19, falar, ah, eu sempre joguei com a Juventus. Conheço esse tipo de gente. Forcei. Hum, forcei. Ah, isso aí existe. Ah, isso não existe. Acertar o bote. Van Dijk. Quero ver segurar o Mané, Akeline. Quero ver eu segurar o Mané, Akeline. Pênalti. Segurou, no caso, né? Ah, maledeto. Fechar o meio. Vamos, goleiro. Esqueci de novo tirar o cara. Grande goleiro. Fez uma partida soberba, também não posso tirar. O meu goleiro também não é lá essas coisas, né? Ah lá, gigante. Salah, sai daí. Tu não tem que voltar, Salah. Robertson. Ah, Didi. Abusei da tentativa de fazer um golaço aqui, mas é porque o cara tá... Olha lá, ele não... Os zagueiros deles não se mexem, não. Bote! Que pivô foi esse agora, papai. Que isso, maluco? Bem demais. Vai passar, hein? Putz, era por cima. Minha, achei que ia chegar dividido. Segurar um pouquinho a bola também. Deixa ele sair lá com a marcação. Bom, era aí, né? Tudo bem. Olha o gol. Mergulhou. Firmino. Bateu. Bufou. Já tá fazendo o gol apelado aqui. Olha lá. Resposta e fecha é um bloco. A pergunta é quais as maiores novidades que você gostou no FIFA 19. Só manda o Champions. Só manda o Champions. Era o Van Dijk. Que cagada. Que besteira que eu fiz, hein? Nossa, que recuperação genial. Ih, o meu cara... Nossa senhora, o cara do meu próprio time... Complica, né, cara? Vai tocar por cima aqui, já era. Pô, sem sacanagem. O cara do meu time me atrapalhou, pô. Já tinha dado passe de retorno. Aí o cara vai e passa na frente. Já falhei. Não é pra botar trilha quando eu tomo gol, pô. Vou falar o que em casa? Bateção de cabeça da minha zaga. O que eu tenho pra falar pra vocês? Bateção de cabeça. Pipita e Guaim 1x0. Pipita e Guaim 1x0. Sacanagem. Não corresponde ao que é o jogo. Pelo amor de Deus, cara. Valeu. Valeu. Fiz tudo o que eu quis. Porra, dominou muito mal. Fim, menino, aí tu me quebra, pade. Vai dar falta agora. Foi pra interceptar o passe. Bate o papo, professor. Bate o papo. Isso. Chega devagar, querido. Isso. Devagarinho. Bate o papo. Opa. Daqui a pouquinho tem lançamento, hein? Daqui a pouquinho vou trazer lançamento. Spider-Man. Vamos falar de uma inovação maravilhosa. De um jogo que promete mais um que o Casimiro teve a chance de testar lá na sede da EA. E vou falar daqui a pouquinho pra vocês. Não testou esse jogo não, Zordon? Então. É, é isso aí. Testou sim, senhor. Testou e falou que tá muito bom. Ih, olha a besteira. Deu certo. Cara, o maluco marca muito, filho. Nossa senhora, hein? Chega, chega, chega. Matela, matela, martelão. Cadê o Vandai? Ah, o maluco me prendeu. O cara me... Desgraçado. Perdendo esse canteio de graça. Balaquice. Ai, maledeta. Vai voltar, vai voltar. Vai voltar. Vai voltar. Ai, já era pra puxar por dentro. Dei mole demais agora. Olha o lançamento longo lá. Vai dar o tapão. Vandai. Eu tô curioso pra ver qual é a tática desse cara. Porque ele tá com a tática personalizada com certeza. Porque ele tá muito recuado. Isso é um absurdo eu estar perdendo esse jogo aqui. Não pode perder esse jogo, cara? Não pode. Olha lá, os caras estão aplaudindo que é uma massacre isso aqui. Pode botar o segundo tempo? Obrigado. Então, vambora. Tô irritado? Perder é muito ruim, cara. Meu Deus do céu. Perder é ao vivo. Dicador está vindo aí, hein? Vai chegar a Dicador já, já. Cara, Dicador é uma pessoa. Então, é de 86 e é uma pessoa. Sete letras. Pera aí. Pera aí que agora não dá pra conseguir. Isso. Sete e três, hein? Firmino. Gostou desse gol ou não? Para desse gol agora, Jordan. Bobby Firmino. Bobby Firmino. Olha a finta. Olha a finta aqui, ó. Se liga só. Aonde, fera? Canhota? Nossa. Rufão popular. Esse contra-ataque é sensacional. Valeu, Irã. Pode dançar na pra frente, mano. Olha lá, olha lá. Cinco atrás. Ele joga... A gente tinha que dar um pause. Ficou curioso para ver a tática desse. Que desgraçado. Chegamos. Ah, não. Ih, de bala. Nossa senhora. Vai aonde, meu fera. Salah, é você. Nossa senhora na trave. Ele vai lançar ainda lá não, né? Vai chegar, hein? Tá bom. Tem que esforçar até o final. Essa é a parada. Se der aqui, eu vou pegar. Não precisava tocar. Achei que ia precisar tocar para ganhar uma jogada. Nossa. Saiu o quadrado em uma velocidade monstruosa, né? Ah, não pode tomar gol de quadrado. Levanta essa bandeira. Isso, maldito. É, essa é uma boa mexida. Vou fazer daqui a pouco. Obrigado, André. Primeira vez assistindo a gente, hein? Agradeço. O cara é ultra defensivo. Salah, você. Você. Tô abusando de perder gol, cara. Tô abusando de perder gol. Ah, não consegui virar o Bandai. Que já era. Não consegui virar o Bandai que tomei a... É catiço do gol. Não acredito nisso, cara. Pô, aí eu tô tentando virar o zagueiro um tempão. Aí não tinha que ficar... Não tem nem o que fazer. Tô envergonhado. Tô tapando a minha cara aqui. Perdi a quantidade de gols que eu perdi nesse jogo. É um absurdo. Pênalti. O que que ele deu? Ah, ele tá de sacanagem. Pô. Não dá. Contra tudo, contra todos, não dá. Não existe essa falta que ele deu. Na boa. O cara vai, derruba o Firmino, atropela o Firman. Chega, Robert. Olha aqui, cê dá arma, quer dizer. Cara, o zagueiro sai que nem um doente mental. Rei de kit eu não vou dar, não, hein? Eu quero saber por que que aquele zagueiro... Olha lá. Olha o zagueiro aqui de trás, ó. Ó, ó, ó. Tá de brincadeira, né? Olha o lateral, Robert. Fazer um negócio desse. A cara da volta do Bernadette. Tá querendo sacanhar a minha cara ainda. Derrota nesse jogo é um absurdo. Agora, o Salah tá mortinho, hein? Cara, a quantidade de jogador que o cara tem na entrada da área não dá. É um negócio que me chama muita atenção. Bom, aí o juiz tá... Falta igualzinho ali na entrada e ele deu pros caras, né? O Salah tá ficando também, Robert. Fraquíssimo. Ai, Goliano, não me fazia nada. Isso, o trabalho é toda tua. Safadinho me matou, hein? Cheio de desculpa também eu, hein? Coisa horrível. Isso não é responsabilidade. Ele vai dar lá! E agora falta igualzinho. Que o cara atravessou o meu caminho. Ah, era pro cara que tava entrando, cara. Pô, é brincadeira. Vamos, chega junto. Anda pra frente. Isso. Ai, muito mal, né, Milner? Tá acabado. O cara tá acabado, pô. O cara tá acabado. Ó, daqui a pouco eu vou trazer lançamentos, hein, gente? Não fica... Pô, aí o cara vai me dar um pau nessa altura do campeonato. É brincadeira. Deixa eu até ver qual a tática que esse cara tá jogando. Não é aqui, né? No outro... No outro negocinho. Não, é aqui a avaliação que eu vejo. Olha lá, olha lá a tática que eu falei do cara, olha lá. Mete quatro zagueiros, dois volantes, todo mundo colado lá atrás e solta quatro na frente. Porra, famosa porcalha. Isso não existe. Esses caras que fazem essa tática que não existe no futebol, isso aí, esse cara não merece nem ser citado. O ser humano, pior. Ai, ficou meio gol de cabeça ainda. O Juvenil, eu esqueci de botar o time pra frente. Ô, Henrique, o cara tá passando ali, bicho. Pronto, também tá nessa parada aí também. Seja desculpa. Bate papo, olha lá. Ó, daqui a pouco eu vou trazer lançamentos pra vocês. Não posso deixar de mostrar esse lance. Vamos, cara! Olha lá, o cara não deixou passar a frente. Deixa eu pegar aqui isso. Vamos, cara. Ah, o Tobias Segura tá demitido, goleiro. Ó, o Salah não conseguiu. É aquela pancada no ombro do Sérgio Amos, até agora fazendo efeito. Vai dar um tapa longo na frente, né? Aí você... Perdi, 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 tô bravo, preciso respirar. Vou fazer o seguinte, vou fazer os lançamentos já, já. Só um rápido intervalo, ou não? Ah, agora mesmo, vou fazer agora. Então, vambora pros lançamentos que só tem coisa boa pra mostrar pra vocês. Vem, vambora, vai. Ó, já tá na tela, hein? Spider-Man, essa vai para os fãs do Homem-Aranha. Foi divulgada mais uma gameplay sensacional do mais novo game do herói de Nova York. E dessa vez, o foco da gameplay foi o mundo aberto do jogo. E ela mostra o Aranha em diversas situações muito legais, como em um mergulho do topo do Empire State Building. O jogo vai ser lançado pra PS4 no dia 7 de setembro. Olha aí, ó. Ó o Homem-Aranha, Peter Parker. Mirou, jogou, fatiou. Fatiou, passou, hein? Olha, e agora, sem brincadeiras, que isso seja um marco no mundo dos games. EA, parabéns pra vocês, hein? Porque a EA Sports trouxe uma grande novidade para os fãs de NBA Live, hein? O novo jogo da série, o NBA Live 19, vai ter no seu modo carreira uma opção de jogar com uma mulher, hein? Isso mesmo, hein? Você vai poder criar uma jogadora por meio do editor de personagens ou até mesmo escanear o próprio rosto através de um aplicativo para iOS e Android. A experiência de jogar com uma personagem feminina vai ser a mesma que para os personagens homens. O jogo também sai dia 7 de setembro para PS4 e Xbox One. Além desse modo aí de jogo de quadra, né? De streetball, também vai ter a chance do WNBA, tá? Então, muito legal isso. que seja um marco que a gente tenha outros jogos também lançando aí modos femininos, seja no modo de jogo ou também no modo carreira. Bom, vamos lá trazer novidades agora, lá do outro lado do planeta, porque a Bandai Namco confirmou que dois jogos da série musical Taiko no Tatsujin, inspirada no instrumento de percussão japonês Taiko, vão chegar ao ocidente. Então, anota aí, porque Drum Session e Drum and Fun saem para PS4 e Nintendo Switch no dia 2 de novembro. Drum Session para PS4 vai ter Hello Kitty como personagem convidado, enquanto Drum and Fun, por sua vez, vai permitir que os jogadores usem o controle de movimento do Switch. Kirby e Inklings de Splatoon são as personagens convidadas para esse console. Espetáculo, hein? Espetáculo. Bandinha, fazer aqui a musiquinha. Agora sim, uma rápida paradinha, uma rápida pause aqui no nosso iGames, a gente volta já. Posso falar da caixa de entrada? Vai ter ou não vai? Vamos ter caixa de entrada na volta, então não sai daí. Aliás, quero ver quem vai acertar o passo hoje de hoje. Hoje o cara pegou pesado. Os oadon pegou pesado. Hoje a gente volta já. Pause rápido. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto